Boa noite, meus irmãos do Grande Oriente de São Paulo. Meu nome é Rogério Campos, eu sou presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico do Estado de São Paulo. Hoje estivemos aqui nessa loja, Trabalho, Força e União, no Grande Oriente de São Paulo, falando sobre o novo Código Eleitoral Maçônico, a Lei 153 de 2015. A palestra foi muito interessante, vários irmãos, para a gente bater um pavos sobre a sua nova lei. O outro evento será sábado, dia 7, no Templo Piratininga, onde já estão confirmadas a presença de mais de 100 irmãos para aprenderem sobre a eleição, quem pode votar, quem pode ser votado, a data da eleição, edital, procedimento eleitoral, crimes eleitorais e todos os recursos cabíveis. Conto com você, até porque, meus irmãos, lembrem, teremos eleição agora em maio do ano que vem. São seis meses, mas o tempo urge. Muito obrigado, uma boa noite a vocês e a toda a sua família. Boa noite.